Você sabia que tem uma teoria que diz que o telefone preto e a entidade se passa no mesmo universo? Não? Então vem com nós ver essa teoria sinistra. Do diretor de entidade, um novo terror arrepiante chamado telefone preto chegou aos cinemas, que pode realmente estar sugerindo um universo compartilhado entre os dois filmes e algumas conexões provam que a teoria sinistra é possível. A entidade lançada em 2012 segue a história dos Oswalds, uma família comum, que se muda para uma casa que mais tarde descobre ser amaldiçoada por uma força sombria que convenceu os filhos de proprietários anteriores a gravar os assassinatos de sua família. Ethan Hawke interpreta o escritor policial Ellison Oswald, que tenta descobrir o mistério dos filmes snuf encontrados em sua nova casa apenas para ter certeza que a força das trevas é uma antiga divindade pagã chamada Bagul, que devora as almas das crianças. Na mesma linha, a narrativa de telefone preto gira em torno da caça de um serial killer de crianças. Ethan Hawke retorna para estrelar, desta vez como o próprio antagonista, conhecido pelos jornais como o sequestrador. Sua última vítima, Finney, recebe telefonemas de vítimas anteriores através de um telefone preto quebrado localizado no porão em que ele está preso. O filme é uma adaptação baseada no romance de mesmo nome escrito por Joe Hill, filho do mestre do horror Stephen King. Com Hawke retornando para outro horror de Scott Derrickson, fazer comparações com a entidade é inevitável, especialmente considerando quantos elementos de um a no outro. Semelhanças explicadas A máscara bizarra e assustadora do sequestrador se destaca no trailer e se assemelha ao rosto distorcido de Boji. O Bagul tem uma boca costurada porque seu irmão estava zangado com ele por plagiar seus métodos de sacrifício de crianças. Como circunstância, o Sr. Boji historicamente parece inexpressivo, ao contrário do sequestrador, que está feliz ou triste, pois pode trocar a parte inferior e superior de sua máscara. Cada olhar distinto é pálido e escurecido ao redor dos lábios e olhos. A máscara do sequestrador se parece especificamente com uma versão atualizada da aparência do Bagul e suas características exageradas afirmam a possibilidade de que o sequestrador tenha sido incapaz de expressar emoções adequadamente até agora. Se esses dois personagens forem iguais, talvez o Sr. Boji esteja aprendendo de forma inábil como ser humano. Embora o Bagul tenha um comportamento que mais lembra um assassino slasher clássico, como Michael Myers, ele não foi capaz de falar ou se expressar e poderia florescer no personagem maníaco de Telefone Preto. Não há muitos vilões de terror que perseguem crianças. O ícone mais notável seria o palhaço Pennywise, que é uma amálgama de pesadelos de infância, bastante semelhante ao Bagul e o sequestrador, que são projetados especificamente como excessivamente assustadores para alimentar medos ingênuos por seu poder. A pista mais gritante de que ambos compartilham o universo é que seus respectivos antagonistas sequestram e matam crianças. O Bagul é exibido no primeiro filme acumulado uma vasta coleção de almas de menores e a premissa do sequestrador implica que ele matou muitos, mas não antes de mantê-los por um longo período de tempo em uma cela do porão. O sequestrador parece experiente no processo de captura de crianças e pode ter aprendido em seus dias sem palavras atraindo crianças para libertá-lo dos limites de sua dimensão. Se ele agora é o sequestrador, livre da dimensão em que estava preso, é possível que ele tenha mudado suas táticas para consumir melhor as almas jovens. As vítimas que falam com o Finney pelo telefone podem ser crianças presas dos dias de consumo não corpóreo de Bagul. O Bagul, considerando o contexto sobrenatural, o Bagul é explicado como sendo uma antiga divindade babilonica centenária cujo único objetivo é consumir as almas das crianças. A razão pela qual ele consome suas almas em primeiro lugar é que ele originalmente copiou os rituais de sacrifício de seu irmão, outra divindade babilonica chamada Moloz. Em sua franquia, Bagul está na fronteira com Todo-Poderoso. O que faz sentido devido ao seu status divino? No entanto, para explicar melhor a razão de sequestrador ser a mesma pessoa, deve-se aceitar que Bagul pode mudar de forma, com centenas de anos no mundo. Essa divindade maligna teve tempo para crescer, aprender e se adaptar. A entidade é uma história modernizada o suficiente para incluir rolos de filme Snoop que ele influencia as crianças a filmar, implicando que ele sabe mais sobre o avanço da sociedade do que aparenta, ou pelo menos está aprendendo. Não é difícil imaginar que um deus possa mudar de forma, mas há um dilema sobre por que Bagul não fez isso durante os filmes e faria agora em um telefone preto. E aí pessoal, o que acharam dessa teoria? Achou maluca demais ou faz algum setindo? Deixe aí nos comentários e não esqueça de se inscrever. Valeu!